Filha Filha Quando tiver medo diz pra mim Olhar Com teu olhar de amor pra vida O caminho não vai ser fácil Mas vai saber o que fazer Igual no teu primeiro passo Se cair eu seguro você Brilha, brilha Minha menina Quero ver você Brilhar Tua luz na minha vida Vai me guiar Pra onde corro Quando desespero vem Lugar seguro Com a mamãe você sempre tem Teu nome forte é a luz da minha vida Maior prazer pra mim É te chamar de filha O caminho não vai ser fácil Mas vai saber o que fazer Igual no teu primeiro passo Se cair eu seguro você Eu sigo Eu sigo você Pra onde corro Quando desespero vem Lugar seguro Com a mamãe você sempre tem Teu nome forte é a luz da minha vida Maior prazer pra mim É te chamar de filha 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 Tão leve, tão calma Tão pura, minha calma E me leva junto com você No peito e na mala, de longe sua casa, cê sabe onde sempre vai ser Tão leve, tão calma, tão pura minha calma e me leva junto com você No peito e na mala, de longe sua casa, cê sabe onde sempre vai ser Filha, quando tiver medo diz pra mim Filha, quando tiver medo diz pra mim